Olá, paz e misericórdia é a palavra de ordem, carinho dos irmãos e irmãs, porque também hoje de São Mateus e a vocação de São Mateus surge justamente dentro do contexto da misericórdia, porque Mateus é chamado para seguir a Jesus, pela misericórdia de Jesus. Com o olhar da misericórdia de Jesus, Mateus é chamado a se tornar santo, porque ele era coletor de impostos, a Cafarnaum ficava ali na região que dava acesso para o norte, e certamente ele estava naquela região fazendo o seu ofício de cobrança de impostos. Mas Mateus não hesitou, não pensou duas vezes, nem demorou de responder ao chamado de Jesus. Um chamado perfeito, uma resposta perfeita, porque ele imediatamente deixou o que estava fazendo para trás e abraçou o caminho novo com Jesus. Então, São Mateus rogai por nós.